Olha como a chuva cai, que morre a folha aqui na telha Faz um som assim, um barulhinho bom Faz um som assim, um barulhinho bom Água nova, vida, venho ver de boa, passarinho No teu canto canta, antiga cantiga No teu canto canta, antiga cantiga Larair, larair, larairla gerr Amém.